A sede social do Paissandu é um dos locais mais tradicionais aqui da nossa cidade para você realizar o seu evento. Um espaço bem amplo, bem iluminado, que permite a você fazer o seu evento do jeito que você quer. Para você fazer o seu evento aqui na sede social do Paissandu é muito fácil, é só você ligar para o telefone que está aparecendo aí na sua tela e entrar em contato para marcar o seu dia, fazer aquele orçamento e aproveitar esse espaço mais do que sensacional que o Salão 9 da sede social do Paissandu tem para você. Aproveita, hein!